Item 6, processo 4.8.526.51.2011.91. Recurso administrativo interposto pela Agaton Energia SA em face do despacho 1887-2013 da SGH, que negou a aprovação e revogou o aceite dado e o registro para os estudos de inventário interelétrico do Rio Bom. Diretor relator, doutor André Peptoni. Bom, trata-se da análise do recurso administrativo que foi impetrado pela Agaton contra o despacho 1887-2013, que negou a aprovação e revogou o aceite e o registro para o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Bom. O histórico processual iniciou com o ofício de 2011, de número 1941, que informou ao agente da efetivação do registro por meio do despacho 2428 e instruiu quanto à necessidade de observar o estudo de inventário do Rio Principal, o Rio Ivaí, em andamento. Até porque o Rio Bom é um afluente do Rio Ivaí. E naquele momento que se pretendia fazer o inventário do Rio Bom, também estava aqui na anel em análise o estudo de inventário do Rio Ivaí. Pelo ofício 621, foi apresentada a nota técnica 192, de mesma data, março de 2013, que facultou ao agente, com o inventário aceito, a possibilidade de efetuar ajustes necessários, conferindo o prazo impromulgável de um ano. Isso foi uma postura que a ANEL adotou em 2013, diante de uma análise histórica de inventários que tinham deficiência aqui na agência. Então, todos aqueles inventários que estavam aqui para análise, foi facultado ao agente, apresentado, digamos, os vícios mais comuns nos processos, e foi facultado ao agente, olha, a gente identifica essas dificuldades, e caso você queira retirar, tem um ano para retirar e reapresentar o estudo. E em 9 de maio de 2013, a interessada se manifestou declinando do exercício dessa possibilidade em razão da convicção que tinha na qualidade técnica de seu estudo, em consequência, em consonância com a utilização das ótimas dos recursos hidroenergéticos da unidade hidrográfica, ou seja, o Rio Bom. A SGH, pela nota técnica 611, de 2013, identificou aspectos que impediriam o prosseguimento da análise do estudo de inventário, do Rio Bom, deliberando pela não aprovação e pelo cancelamento do aceite e do registro. A nota técnica, essa nota técnica, subsidiou o despacho número 1887, de 2013, que foi o objeto, então, de questionamento, resultando em recurso administrativo protocolado na agência pela Agatom, em 28 de junho de 2013. Em 21 de outubro de 2013, a matéria foi distribuída a essa relatoria, o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso da Agatom em face do despacho 1887, de 2013, que não aprovou os estudos de inventário do Rio Bom. Essa matéria foi objeto para ser 32 de 2014, da PGE. Essencialmente, é que a matéria técnica, e em relação aos pleitos colocados pelo agente, envolve também um juízo de discrecionalidade pela área técnica ou pela objetoria. O primeiro argumento, a primeira situação colocada aqui, é uma interferência, de fato, entre esse inventário com o inventário do Rio Ivaí. Aqui, existiam duas alternativas técnicas, que não cabe à procuradoria dizer qual delas seria mais adequada, pelo que foi o exame da SGH. Mas, sim, o argumento do agente, que deveria ter isonomia em face de outras decisões que forem exaradas pelas agentes e pela SGH. Acontece que os três paradigmas que ele apresentou foram examinados um a um, para chegar à conclusão que eles, de fato, não eram paradigmas para essa situação, por isso a procuradoria afastou esse argumento, pelo menos no que diz respeito à isonomia. O outro ponto também diz respeito à manutenção de aproveitamentos com ICB superior ao CUR, ou seja, aproveitamentos não competitivos. Também o argumento colocado aqui pelo agente busca se amparar em outras decisões, mas, mais uma vez, também não entendemos aqui que seja exatamente a mesma situação. além do que aparentemente ficou motivado pela superintendência a sua alteração de entendimento em relação ao ponto. Entendemos que também não há ilegalidade, sem embargo, da diretoria empregar aqui no ponto, no caso concreto, um juízo de discricionalidade em relação a esses casos. Bom, no que diz respeito à análise de tempestividade, considerando que o recurso atendeu os critérios para ser recepcionado, então entendemos que o recurso é tempestivo, e aqui a gente só pondera que houve suspensão na contagem de prazo devido a pedido de cópia. Então, considerando as manifestações do parecer 799 da Procuradoria de 2001, o recurso é tempestivo. E quanto ao mérito, a nota técnica 611, de 13 de junho de 2013, da área técnica da NEL, mencionou as seguintes inconformidades e pendências técnicas ao avaliar o estudo. Primeiro, que a análise do estudo de inventário do Rio Bom se condicionaria às justificativas de ordem técnica que comprovassem a hierarquização hidrográfica em relação ao rio principal, o que é o rio Ivaí. E também, que estava em fase de inventário aqui da ANEL, inventário que está sendo realizado pela Minas PCH, pela J. Malusceli e pela ESA, ou seja, é uma competição no inventário do rio Ivaí. Para isso tudo, para garantir o aproveitamento ótimo, com o intuito de se evitarem, entre outros aspectos, interferências recíprocas. O segundo ponto é que a SGH registrou que, malgrado as orientações contidas no ofício 1941 de 2011, aconselhando a articulação entre os agentes, a Agatô não demonstrou preocupação com esse fato. Fala a articulação com os agentes que estavam desenvolvendo o inventário do Rio Principal. Então, diz que a Agatô não demonstrou preocupação com esse fato, gerando cotas conflitantes entre o aproveitamento da usina São Cristóvão, que estava no rio Ivaí, com o aproveitamento da PCH Alagadinha, que estava no Rio Bom. Era o aproveitamento mais ajusante, o último aproveitamento do Rio Bom, antes dele chegar no Ivaí. Então, o reservatório da usina de São Cristóvão, que estava no Rio Principal, afetava a usina PCH Alagadinha, que estava no Rio Bom, que foi definido na alternativa de queda. Pontua ainda a área técnica, que a gente não eliminou os eixos com ICB maior que o CUR, na alternativa selecionada, e por fim, que a SGH questionou as dispersões verificadas em elevações ortométricas de marcos topográficos. E, diante disso, a recorrente, assim, centrou sua argumentação. Primeiro, que o estudo de inventário do Rio Bom foi efetivado em consonância com os parâmetros locacionais do eixo do Rio Ivaí, que essa particularidade não foi explicitada no inventário, pois a recorrente preservara a informação obtida com os empreendimentos do Rio Ivaí, consoante os acordos de confidencialidade, considerando que ambos os estudos estavam indo em fase de execução. Segundo, pontua a Gatom, que o último aproveitamento de jusante do Rio Bom, que é a PCH Alagadinha, coincidia exatamente com seu nível normal operativo, que é 343 metros de elevação, com a cota do aproveitamento da usina de São Cristóvão, que tem 47,82 MW no rio principal, que é o Rio Ivaí. Terceiro, que a PCH Alagadinha, vit tabela 1 do aqui no voto, foi concebida com a intenção de permanecer na partição de quedas, caso não houvesse interferência. Caso houvesse interferência, deveria ser descartado. E, por fim, que a coincidência de níveis operacionais só ocorreu contrariando a alegação contida no ofício 109.941, porque houve entendimentos prévios entre os agentes envolvidos na realização dos inventários do Rio Ivaí e do Rio Bom. E pontua ainda a Agaton que a falta de atratividade dos potenciais identificados quanto à eliminação de eixo que representa o ICB superior ao CUR, poderia significar reversão no futuro, de tal sorte que os aproveitamentos fossem merecedores de atenção no horizonte de planejamento no médio prazo. A flotação de preços de insumos e a expansão do sistema de transmissão local poderia representar fatores de atratividade. E soma-se a isso o fato de que o aproveitamento mais distoante em termos de ICB superior ao CUR apresenta uma potência instalada inferior a 1,5 MW. E, por fim, alega a Agaton que a fundamentação dos procedimentos de transporte de cotas adotados no inventário, apoiado em laudo técnico com a RT emitida em relação aos aspectos cartográficos e topográficos, demonstrou procedência metodológica e enfatizou que as dispersões estavam dentro da margem de erro admitida pelas normas oficiais. Ao se analisar esses argumentos, senhores diretores, verifica-se que a requerente em relação à partição de queda selecionada apresentou proposta de aproveitamento integral do potencial disponível no Rio Bom, com exceção do último aproveitamento de Jusante, que é a PCH alagadinha, afogada, ou seja, o aproveitamento é afogado pela UHE São Cristóvão, de maior potência, haja vista que a UHE São Cristóvão se situa em unidade hidrográfica de hierarquia superior à do Rio Bom, que é o Rio Ivaí, o Rio principal. Assim, a partição de quedas consideradas por essa relatoria adequada é a alternativa 1, com a exclusão da PCH alagadinha. Não sendo esse fato, ou seja, o fato da PCH alagadinha ser, até o próprio nome já diz, né, alagadinha porque ela é alagada pela São Cristóvão, não sendo esse fato determinante para invalidar o estudo apresentado. Em razão disso, o interessado deve encaminhar novo termo de opção de eixos, refletindo a atual disposição do barramento alternativa 1. Aqui, ele está considerando nos 40% a PCH alagadinha. Como essa PCH está sendo excluída da alternativa 1, então ele tem que reapresentar uma nova opção de eixos para refletir o que a gente entende adequado. Quanto à exclusão da partição de quedas dos aproveitamentos com ICB maior que o CUR, ressalta-se que a SGH em estudos similares desenvolvidos por outros agentes já se manifestou admitindo o entendimento contrário e aqui já está pacificado no colegiado também. Então, senhores diretores, entende-se que a manutenção de todos os aproveitamentos remanescentes identificados na participação selecionada alternativa 1 não deixa de ser instrumento de planejamento e que cabe ao cenário econômico do setor elétrico indicar a oportunidade que o aproveitamento com maiores ICBs possa alcançar patamar de viabilidade, mesmo considerando que se trata de remanescentes hidráulicos de baixa potência, ou seja, inferiores a 1,5 MB. Lembro aos senhores que a bacia hidrográfica do Rio Bom apresenta drenagem total de 1.634 km² e 128 km de comprimento, agregando desnível bruto de 237 metros, ou seja, é uma bacia hidrográfica considerada de pequeno porte, e que a documentação apresentada relativa às disciplinas fundamentais do estudo de inventário, entre elas a hidrologia, a cartografia, a geologia, as alternativas de partição de quedas, os estudos de motorização, os índices ambientais, o orçamento e os desenhos diversos, revelaram consistência técnica na definição do aproveitamento ótimo. Porém, considerando que esses itens não foram objeto de análise específica, ou seja, de parecer específica da área técnica, tendo em vista que ao identificar que a PCL agadinha seria alagada pelo aproveitamento do rio principal, a área então entendeu que era falha grave e devolveu o inventário, mas a gente já fez uma análise preliminar, entende pela consistência desses documentos adicionais, porém é importante uma manifestação complementar da área que faz análise de projetos. Então, diante disso, a relatoria entende desejável retornar os autos para o superintendência para a conclusão da instrução, ou seja, que é avançar nessas outras informações para analisar a consistência, em que pese a gente já ter feito uma análise preliminar e identificar essa consistência. Então, com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.0015.24.2014.17, voto por conhecer o recurso interposto pela Agaton Energy SA em face do despacho 1887 de 2013, emitido pela Stint SGH, e no mérito dali parcial provimento para revogar o despacho 3.517 de 6 de novembro de 2012, reestabelecer o despacho 2.428 de 11, que concedeu registro ativo, e o despacho 3.517 de 2012, que anuiu ao aceite, facultar o interessado para que, em até 30 dias da publicação dessa decisão, encaminhe novo termo de opção de eixo, sob pena de perder o direito de preferência, isso porque aqui a gente já está indicando que a PCH alagadinha deve ser excluída da cascata da alternativa 1. Então, como ele considerou para compor os 40% aquele potencial, então vai mudar o potencial. Então, a empresa tem até 30 dias da publicação dessa decisão para que apresente essa nova opção, considerando a exclusão da PCH alagadinha. Bom, ela não é obrigada a exercer, é um direito que tem, então tem uma faculdade aí de, nos próximos dias, exercer. Se não exercer, ela perde o direito de preferência, conforme disposto na resolução 392. E determinar que a superintendência, então, de concessão de geração, em até 60 dias, analise o conteúdo do estudo de inventário apresentado pela Gatom, considerando o exame efetuado nesse voto. É o voto. Em discussão, esse prazo que se orienta de 60 dias é um prazo que encaixa lá dentro das prioridades e dos outros. Porque lá tem toda uma fila, toda uma, vamos dizer assim, uma disciplina em termos da sequência da análise dos processos. Ele encaixa dentro dessa. Encaixa e o nível de exigência técnica também é razoável, condizente com o prazo. E está aderente com também outras decisões aqui do colegiado, nesse sentido. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto, então, com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer do recurso interposto pela Gatom Energia SA em face do despacho 1877-2013, emitido pela extinta SGH, e no mérito da lei parcial provimento para revogar o despacho 3517-2012, estabelecer o despacho 2428-2011, que concedeu o registro ativo e o despacho 3517-2012, que anuiu ao aceite do estudo de inventário. Também facultaram interessado para que, em até 30 dias da publicação desta decisão, encaminhe em novo o termo de opção de eixo, sob pena de perder o direito de preferência, conforme disposto na resolução 393-98, e, por último, determinar a SCG em até 60 dias, analise todo o conteúdo do estudo de inventário apresentado pela Gatom Energia SA, tendo presente ou considerando o exame efetuado neste voto. Próximo 18.